Fala aí, meus amores! Bem com vocês! Esse é o Leite Sarruí, esse é mais um vídeo nesse canal. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo andando na caminhonete do meu pai, porque meu pai ganhou de presente do meu irmão. Na verdade, é de todo mundo, né, mãe? Tipo, todo mundo ganha, porque é da família, né? Então a gente sai ganhando também. Então todo mundo saiu ganhando. Então, na verdade, é assim, a gente já andou várias vezes na caminhonete, né? Mas hoje é o oficial pro canal. Sim, a gente veio gravar mostrando a gente andando. E eu vou na frente, já tô falando. Olá, cara! Não, 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 não. Quem vai dirigir? Já vai atrás. Eu vou dirigir também. Gente, meu irmão fez um vídeo andando com o carro dele, o Camaro, que agora já tá vendido, infelizmente. E, gente, eu fiquei com tanto medo de andar, tipo, de dirigir, né? Mas eu fui meio porque quem tava do meu lado é a minha mãe. É, eu até bato palma pra você, porque, assim, é difícil. Nossa, eu, nossa, fiquei com tanto medo, sentei na sua mãe. Você ficou vermelha, era vermelha. Parece que você ia explodir, parecia uma panela de pressão. Mas, você tem que falar que a gente tá indo passear com o carro, porque nós vamos comprar um presente de aniversário. Ah, é verdade, eu esqueci de falar isso. Hoje a gente vai andar com a camarecha do meu pai, mostrando, a gente dando tudo, porque a gente não mostrou aqui pro canal. E a gente veio comprar pra gente o meu pai, e a gente vai ver o que a gente vai comprar, a gente vai no shopping. Meu pai tá sabendo de tudo que tá acontecendo, mas ele não sabe. Ele chamou o Felipe pra ir, então. A verdade, mãe, nem sei se o Felipe vai querer ir, porque o Felipe odeia a chove, nunca vi uma pessoa assim. É, Felipe, cadê os dois? Ah, vamos aqui. Tô aqui, ó. Gente, os dois estão no quadro do meu irmão? Bom, e aí eu vou quase lá. Tô bom. O que você tá fazendo? Tá fazendo o que? O Felipe vai jogando jogo de pescaria, pediu? Mano, o Felipe só joga. Gente, vocês vão querer ir pro shopping? Ah, eu vou, mas o Felipe, ele falou que ia ficar jogando, Tita. Ah, o Felipe, vamos? Não. Acho mais menininha lá, né? Tá bom. Tá bom, o pai, você vai querer ir? Eu vou. É, amanhã tem que ir mesmo, porque você que vai dirigir. Mas vamos, então? Vamos. Tá pronto, já? Tô pronto, eu só tava vendo o Felipe. Tá bom. Felipe, não vai querer ir mesmo? Não. Certeza? Certeza. Tá bom, então. Cada um, então, vai ficar jogando. Todo mundo já tá pronto, então? Pronto. Pronto, então vamos. Fechou? Então, gente, a gente tá indo pra câmera, né? Parabéns pelo carro, pai. Obrigado, bebezinha. Que eu quero agradecer no vídeo também. Beijo. Beijo. É uma coisa de todos nós, né? Uhum. E um beijo especial pro leão. Você vai ver se esse vídeo me deu. E, gente, pra quem não conhece, essa câmera é a minha filha do meu pai, meu pai ali ali atrás. E vou mostrar aqui. Nossa, o barco é enorme, né? Meu Deus. Você vai na frente comigo, né, bebê? Vou, né, mãe? Não, não vai, não. Vai sim, vai sim. Claro que eu vou. Vai na frente. Quem vai na frente é quem sim. Com licença, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Então, Lu, não para o ímpar. Ah, mãe, você já sabe que vai perder, né? Vai, não. Calma. Quem ganhar, ganhou. Tá, vai, calma, calma. Não vai chorar. Calma, vai. Vai para o ímpar. Para o ímpar? Assim, assim. Vai, não só que pô, então. Vai. Vai, um, dois, três pô, então. Tá. Jo, que, pô. Ué, mãe, o que que é isso? O que que é isso? Esse é um palito. Vai, gravar pra lá, tá difícil. Ó, é pedra, papel e tesoura. É, é tão fácil. Isso aqui é pura papel. Isso aqui é igual tesoura. Não, mãe, não. Eu fiz tesoura. Vai, você fez tesoura, tesoura, corta o palito. Só aí. Ah, sim, certinho. É, quer dar truque louco. Não existe. Vai, grava aqui pra nós que tá difícil. Vai, vai na frente, sua chata. Aí. Gente, já chegamos aqui no chão. Shopping. E eu falei pro meu pai o que a gente vem fazer aqui. Eu falei no carro pra ele. E sem enrolação, sem nada, a gente veio comprar uma furadeira. É, legal. Gente, esse presente. Uma furadeira. Uma furadeira. Você gostou? Eu gostei. É um presente grego, né? Que você vai me dar? É um presente pra todo mundo. Eu vou comprar uma furadeira. Mas tá bom. Mas você vai ser útil ou agradável. É, mas tá bom. Fazer um pouco de bíceps. Mas vamos, gente. Tem enrolação sem nada? Vamos lá comprar, então? Gente, já chegamos aqui na loja. O pai tá falando lá com a vendedora. Aqui tem. É, aqui tem. E a gente falou. Alex, você falou com a vendedora? Eu falei, agora tá vendendo outra pessoa lá. Essa é bem útil. A gente bota um presente? Eu tô, né? Vou ter que trabalhar pra caramba. Que moça? Essa? Essa, pai? É. Nossa, bonita, hein? Ó, Black & Decker. Eu não entendo nada, mas eu achei bonito. E ela é bem forte, né? Igual eu. Ai, coitada. Eludido. Bom, aí ela só não vem o quê? Só não vem as brocas, né? Mas eu tenho os kits, ó. É, pode ser um kitzinho, pelo menos. Eu não entendo nada. É, a gente não entende essas coisas. Coisas de presente. Agora tem que ser um presente com broca, né? Se eu vou fazer só o quê com a furadeira. Eu tenho isso daqui, ó. Gente, eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Eu só quero meus quadros pendurados. É, só quero isso. Pai, gostou do seu presente? Gostei, bebê. Gostou mesmo? Não, sério mesmo. Então, bate aqui. Obrigada. É um produto que a casa precisamos. É, a casa precisamos. Isso aqui é pra mim acordar. Nossa, o pessoal vai te custar, gente. Pai, o pessoal vai me expulsar, gente. Pai. Vai, né? Pessoal vai. Será que você já começa a dar trabalho nos lugares que você vai? É. Vamos mostrar as coisas aqui, ó. Ai, eu queria isso. Eu quebrei. A minha mãe quis me matar. Isso aqui é bom. É, a gente tinha, mas eu quebrei. Eu quebro tudo, gente. Não, não pode ter nada que eu quebro, né, pai? Meu pai sabe muito bem. Mãe, como você sente? Pagando tudo. Sentindo mais pobre. Sentindo mais pobre. Mas o pai merece. O pai merece muito, né? Isso. Obrigado, puti. Mas eu quero os quadrinhos todos pendurados amanhã, hein? É, pai, é pra amanhã. Sem falta. É. Amanhã eu pego o presente e já uso amanhã. Sim. A gente vai gravar tudo já. Amanhã... Tem que pegar o presente rapidinho, né? Gente, acabei de chegar aqui em casa e já chamei meu irmão pra vir pra sala. E a gente tava feliz aqui por nós ter chegado. Meu irmão tá assistindo o vídeo aqui. E, gente, já tá a noite, né? A gente demorou tanto pra sair de lá que a gente nem comeu. A gente pediu uma pizza, né, pai? É, eu gosto dessa pizza. Agora eu tô morrendo de fome. É, morrendo de fome também. Meu Deus do céu, mano. Sério, né? Vamos comer. Mas a gente só dá pra atender atrasado, né, mãe? A gente... A próxima semana é a gente que vai. A gente vai dar intenção. Sim, né? A minha furadeira aí, o espertinho da furadeira. A gente comprou aqui, furadeira. Pai. É, minha. Se não, você vai fazer um surto lá no seu quarto. Então, eu vou pegar um presentinho de grego que você me deu, viu? Por que isso é uma furadeira? É pra ela fazer um negócio pro meu quarto. Deixa eu mostrar pro Felipe. Deixa o Felipe ver também, porque ele não viu. Ele tá vendo isso agora. Minha furadeira. Olha, vamos lá aqui a... Compra um presente aí de uma furadeira aqui em casa. Filho, é pra fazer minhas coisas, entendeu? Meu pai vai abrir agora. Vamos ver. Já comecei rasgando tudo, né? Porque presente bonito e bom, você rasga. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu gostei sabe do que eu gostei? Da cor. Nossa, a cor é tão linda, pai. Bonita, né? Aham. Nossa, pesada, né? É mó bonita, mó neon, né? Tipo, eu não entendo o que é pra fazer. Só entendo a cor mesmo. Porque a cor é tão linda. Só entendo da cor. Vamos fazer um teste, já? Ó, vai quebrar a casa aqui, ó. Mãe, vai quebrar a casa. Vê se funciona. Já cura a pizza aqui com a furadeira. É, faz com a pizza pra... Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ela é turbo. Ihuuu. Não, gosta aí aqui de novo. Nossa, olha o barulho. Cara da mãe. Bom, se você quiser, Luiz. Olha a cara da mãe que nossa vai quebrar a casa. Eu ponho essas práticas amanhã, pode ser? Pode ser. É, acho bom. É? Sabe por quê? Porque daqui a pouco, mano... Vem cá, eu vou te mostrar como que tá essas suas... Ah, não, não vai pro meu quarto, não. Tô todo bagunçado. Ninguém precisa ver a tragédia naquele quarto, não. Não, aquele quarto, meu Deus. Beleza, Luiz. Mas obrigado aí pelo presente. De nada, vai. Sem herói. Dá um beijo, que eu prefiro um beijo também. Sem herói. Olha, gatinha. Obrigado, Felipe. Dá um beijo. Não, mas eu fiz o quê? Você é filho e a mãe compra as coisas, senão eu estou vindo. Tá bom? O presente é nosso. Agora a gente vai comer a pizza, né? É, porque eu tô morrendo de fome, né? Pai, pega um pratinho aí pra nós, um copo também, porque tem copo, hein? Pratinho, só pega a cama aqui, ó. É verdade. Aí, nossa, Felipe, hein? Nossa, Felipe é ogro. Nossa, ele é um pedaço aí, né? Felipe. Felipe. Desculpa, desculpa, desculpa. Nossa, muito bom. Eu acho que vou pegar um agora, meu Deus. Nossa, difícil gravar com a câmera e... E, gente, agora a gente vai comer a pizza aqui. Amanhã a gente vai fazer um vídeo. O pai, tipo, arrumando meu quarto. Finalmente arrumando aquele quarto. Aquele quarto, nossa. Nossa, não tem fim nunca. Amanhã vai sair, Letícia. Esse vídeo vai sair amanhã. Não, amanhã não. Tipo, a gente vai gravar amanhã. Não sei quando o vídeo vai sair. Mas a gente vai ser gravado amanhã. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você não deixou o like ainda no começo do vídeo, vai deixando agora. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, deixa esse vídeo pra... Tipo, pra eu gravar pra vocês. Esse tipo de vídeo, se vocês gostam, deixa aqui nos comentários. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.